Acompanha aí a próxima questão, na telinha. Considera as seguintes configurações fundamentais do último nível de energia, nível de valência, dos átomos neutros, X e Y. Repetindo, considera as configurações fundamentais do último nível de energia, nível de valência, camadas, né? Dos átomos neutros, X e Y. Tá? Então ele deu aqui X, terminou em S1, e ele deu Y, terminou em P5. Então eu sei que X vai ser da família, se terminou em S1, nós vimos que a família é 1A, tá? S2, 2A, P1, 3A, P2, 4A e assim vai, né? S2, 2A, tá? Depois não tem S3, já é P1, P1, 3A, P2, 4A, tá? P3, 5A. Quando chegar em P5, será 7A. Então aqui eu tenho um elemento da família 1A e o outro elemento da família 7A. Aí ele diz, com base nessas configurações é possível afirmar que, então o elemento X era a família 1A e o elemento Y era a família 7A. Todos os dois estão no segundo período, porque tem duas camadas. 2S2, 2P5, terminou em 2, aqui terminou em 2, então ele tem duas camadas. Então vamos voltar, ó, passando aí rapidinho, aula viva é assim mesmo. Ó, então o elemento X está aqui, na família 1A, e ele tem duas camadas, camadas K e L. O elemento Y está na família 7A e tem duas camadas. Mas observem que X, tá? Tem um número atômico menor que Y, porque o número atômico cresce assim, ó. O número atômico cresce assim. Então como Y tem maior número atômico, essas camadas, esses elétrons de Y, embora só tenham duas camadas, vão ficar mais próximos do núcleo, porque ele tem um número atômico maior. Então o número atômico é positivo, o número de prótron vai atrair esses elétrons. Então embora X e Y tenham o mesmo número de camadas, acontece, vestibulando, que o átomo Y vai ser menor que o X. Por quê? Porque como o número de prótron dele é maior, então as duas camadas de Y vai ficar uma certa distância mais próxima, porque ele tem mais prótron, então atrai mais esse elétron. E X também tem duas camadas, mas vai ser maior do que Y. Então o raio de X vai ser maior do que Y. Por quê? Porque todos os dois só tem duas camadas. X terminou em 2S1 e Y terminou em 2S2 e 2P5. Então 2 tem duas camadas. Então quem vai ser maior? X. Por quê? Porque eles estão no mesmo período e olha aqui, o raio atômico no mesmo período cresce para a esquerda. Como X é da família 1A e Y é da família 7A, então como cresce para a esquerda, o elemento X vai ser maior do que o Y, tá certo? Então voltando lá para a questão, ao vivo mesmo aí para vocês, ó. Voltando para a questão, como X é da família 1A e Y é da família 7A, porque quando termina P5 é 7A, P5 é 7A, S1 é 1A. Então S1 é 1A, S2 seria 2A, tá? Então o que é que acontece aí, vestibulando? Nós vamos ter X maior do que Y. Cuidado, professor, mesmo ele tendo 2S2 e 2P5, Y não é maior que X? Não, não. Porque todos os dois, ó, tem duas camadas. O X termina na camada 2, 2S2 e 2P5. Ele não tem aqui 3S2, ele não tem 3 camadas. O número de camada dele é 2, o de X também é 2. Então X tem duas camadas. E Y também tem duas camadas, só que Y vai ser menor, porque ele tem mais próton, né? Então os prótons aqui atraem essas camadas que tem elétron negativo, mas atrai menos, então ele fica menor. Então a letra A está correta. Uma questão muito interessante, tá? Como X e Y estão no mesmo período, ó, 2, segundo período e segundo período, que ele tem duas camadas, não esqueça de fazer a tabelinha. Como X está no segundo período e Y no segundo período, o raio atômico cresce para cá. Então X é maior do que Y. Questão bem interessante e pode cair essa propriedade periódica. Para cá, para cá, vestibulando. Teve dúvida, essa aula está ao vivo, só daqui alguns dias que vocês vão ter ela lá disponível no meu blog. Vai aparecer o meu blog aí, ó. Existem mais de 300 aulas onde você pode assistir no Alan House, em casa, no horário que melhor lhe convier, tá certo? Mas vocês depois, vai pegar essa questãozinha aqui, leva para o seu professor, para o plantão de dúvida, né? E tira essa dúvida aí, porque é uma questão que pode aparecer no nosso vestibular. Vamos para a próxima questãozinha aí, na telinha aí, ó. Acompanha aí. Então, com relação a um átomo A e o seu íon A+, é correto afirmar exceto. Então, ele quer saber qual é a alternativa falsa. Olha, lembre-se que quando eu tenho um elemento A, ele está no estado neutro. Quando ele está A+, é porque ele perdeu o elétron. Quando ele está A-, é porque ele ganhou o elétron, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho o elemento neutro A e tem o seu cátion, porque quando perde elétron, a gente chama de cátion, tá certo? Então, tenho aqui o cátion. Beleza? Então, vestibulando, ele pergunta, A tem o mesmo número próton de A+. A tem o mesmo número de próton de A+. Ó, vestibulando, vocês não podem esquecer isso daí. Como é o mesmo elemento A e A, o que ele perdeu aqui foi elétron. A mais perde elétron, A menos ganha elétron. Então, aqui não mexe no número de próton, é o mesmo elemento. Então, a letra A é uma alternativa correta. Ele quer a falsa, a letra A está certa. Porque ele disse que A tem o mesmo número próton de A+. Lógico que os prótons estão no núcleo. Para abrir o núcleo, é uma reação nuclear. Então, quando eu tenho A e A+, só mudou a eletrosfera. Mais significa que ele perdeu elétrons, ok? Então, não mexeu no número de prótons. Vestibulando, vai para cá, vai para cá. As ligações que ocorrem, balanceamento ali, só mexe na eletrosfera. Quando mexe nos prótons, aí já é a energia nuclear, a reação nuclear, que não é mais ligações químicas, não é mais reações químicas, ok? Beleza? Então, vamos voltar lá para a letra B. A letra B diz, o raio atômico de A é maior que o raio iônico de A+. Repetindo, o raio atômico de A é maior que o raio iônico de A+. Correto, mas está certa. Por que o raio atômico é maior? Porque eu tinha aqui A, com sua eletrosfera, e A+, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, então há um rearranjo na eletrosfera e ele fica um pouco menor. Porque se tirou um elétron da eletrosfera, ele diminui. Então, lembre-se, o átomo no estado neutro tem raio atômico sempre maior do que quando ele perde um elétron. Tá? Beleza, Vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então, vem comigo. Se ele perdeu um elétron, ele fica A+. Então, se o raio atômico é ali, nós vimos que um átomo, ele tem o seu núcleo, que é bem pequeno, mas é responsável pela sua massa, e ele tem os elétrons na sua eletrosfera, que é responsável pelo seu volume. Ora, se eu tenho um átomo A no estado neutro e tenho um átomo A-, a mais, que ele perdeu um elétron, arrancou um elétron, então ele fica positivo, que perdeu um elétron. Então, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Quando ele perdeu um elétron, ele fica com um próton a mais. Fica positivo, tá? Ele deixa de ser a matéria neutra e passa a ser um cátion. Então, se ele perdeu um elétron, ele fica positivo. Ora, se ele perdeu um elétron, se a eletrosfera é responsável pelo volume do átomo, pelo tamanho do átomo, se ele perdeu um elétron, ele vai ter raio atômico menor. Então, voltando lá para a questão, o raio atômico na telinha, o raio atômico de A é maior que o raio iônico. Olha aí na telinha, Jonathan. O raio atômico de A é maior? É sempre o átomo, quando perde elétron, ele fica positivo, ele fica menor. Lógico, se ele ganhar, vocês já podem raciocinar, se ele ganhar elétron, ele fica maior. Então, quando eu tenho lá no vestibular, apareceu, quem é maior? Cl menos, o cloro ganhando um elétron, ou Cl normal? O cloro é maior, porque se ganhou um elétron, aumentou a eletrosfera. Mas quem é maior? É Na mais ou Na? Ora, o Na vai ser maior, porque o Na mais perdeu um elétron, se perdeu ele fica menor. Ok, vestibulando? Então, voltando aí, nós vamos agora analisar a letra D. A e a mais tem sempre o mesmo número de neutrons. A e a mais tem sempre o mesmo número de neutrons. Não, tem sempre o mesmo número de prótons. Agora, eles podem ter número de neutrons diferente, porque eles podem ser isótopos. Tem o mesmo número atômico e diferente número de massa e de neutrons, está certo? E a letra E, A tem maior número de elétrons que A mais. Lógico, A mais, se ficou positivo, é porque perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, lógico que A tem um número de elétrons maior. Então, A está correta, está correta, está correta. Ele queria a falsa, a falsa é a D. Porque ele diz, A e a mais tem sempre o mesmo número de neutrons. Não, ele pode até ter o mesmo número de neutrons, mas sempre não. Ó, como eu botei aí a opção, ó. A e a mais tem o mesmo número de prótons. Lógico, é o mesmo elemento, só mexeu nos elétrons, não mexeu a mais e a menos, só é na eletrosfera, não mexe no núcleo. Pertence ao mesmo elemento químico. Lógico, o que caracteriza o elemento químico é a quantidade de prótons, tá? Se eu tenho oito prótons, é oxigênio. Se eu tenho nove, já não é mais oxigênio, é o fluo, porque tem propriedades diferentes. Mas não se pode dar certeza sobre o número de neutrons, pois eles podem ser isóteis. Então, por exemplo, na natureza existe o potássio, que tem 39, o número de massa, e 19. Quando ele fica K+, ele perdeu um elétron. Ele pode continuar, nesse caso, com o mesmo número de neutrons, o mesmo número de massa. Mas ele podia ser, ó, um isótico. Ele podia ter número de massa 40 e 40. Então, nesse caso, se fosse o mesmo número de massa, continuava com o mesmo número de nêutrons. Mas ele pode ter nêutrons diferentes. Por exemplo, se aqui fosse o potássio K+, eu tivesse aqui 19 e 41. Eu posso ter o potássio com 41. Então, ele ia ter o número de massa de nêutrons diferente. Então, nesse caso, eles têm o mesmo número de nêutrons, mas eu posso ter um isótopo desse, com o número de massa diferente, que acarreta o número de nêutrons diferente. Então, voltando para a questão, ele diz, o átomo nêutro A e um átomo A positivo, tem sempre o mesmo número de nêutrons? Não. Porque eu posso, por exemplo, pegar um potássio com 40 nêutrons, 40, o número de massa 40, e um com 41 ou 39, por exemplo. Então, eles vão ser, eles vão ter o mesmo número de prótons, mas vão ter número de nêutrons diferente. Então, não posso garantir que ele tem sempre o mesmo número de nêutrons. Eles podem até ter o mesmo número de nêutrons, mas pode ter, ser diferente, porque pode ser que eles sejam isótopos, ter o mesmo número de prótons que eles são obrigados a ter, que é o mesmo elemento A e A, mas ele pode ter número de massa diferente aí. Ok, vestibulando? Então, ó, cuidado com essa questãozinha, ó, para cá, para cá, para cá. Toda vez que eu tiver Na e Na+, ele vai sempre ter o mesmo número de prótons? Lógico, o mesmo número atômico? Lógico. Porque Na e Na, se é sódio, o que caracteriza o elemento é a quantidade de prótons que ele tem. Se você pegou lá, contou, achou um elemento, contou, ele tem 11 prótons, ele é o sódio. Se você contou, ele tem outro elemento, você está tomando banho, encontrou outro elemento, contou no núcleo, ele tem 11 prótons, ele é o sódio. Mas se você pegar um elemento, contou, ele tem 12 prótons, já não é mais sódio, é o magnésio, tem outras propriedades. Então, o que caracteriza o elemento é o número de prótons. Agora, eu posso ter sódio e sódio, Na e Na+, com o mesmo número de prótons, com o mesmo número de massa, posso, com o mesmo número de nêutrons, posso, mas eu posso ter sódio e Na+, com o mesmo número de prótons, sempre vai ser o mesmo, mas ele pode ser isóbaro, com o número de massa diferente, que é consequência da número de nêutrons diferente. Ok? Então, a letra D seria a nossa opção, porque é a opção que está errada. Ok? Só repetindo, voltando aí à questão, ele diz, O átomo nêutron A e um cátion de A, tem sempre o mesmo número de nêutrons? Não. Ele vai ter sempre o mesmo número atômico, ou seja, vai ter sempre o mesmo número de prótons, mas ele pode ter o mesmo número de massa ou não, tá? Porque, né, o número de nêutrons, ele pode ter o mesmo número de nêutrons ou não, mas sempre, está errado aqui que ele botou sempre. Não. Ele pode ser isóbaro e ter número de massa e nêutrons diferente. Ok? Próxima questão. Então, vamos lá.